Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, se não mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E temos aqui uma missãozinha que eu vou mostrar pra vocês, que é muito bacana Seguinte, um lugar do caralho, rapaz Seguinte, tem duas maneiras de você conseguir fazer a missãozinha Você pode fazer da maneira, digamos, tranquila, mas eu vou fazer da maneira nômade de ser, tá? Que é tipo, muita porrada e pouca inteligência, tá? Então, seguinte, tá tendo uma festa aqui de arromba, tá? E tem uma arma muito boa que, rapaz, esse pessoal aqui vai ficar meio bravo com você, tá? Então, imagina, você tá numa festa lá, né? Tá tendo uma bagunça aí, tá com barulheira aí Você fala, pô, o que tá acontecendo aqui, gente? Tá tendo uma festa brava aí, né? Ah, tá Vamos lá ver o que tem E aí? É uma pergunta séria? É uma festa, né? É Só pra convidados Aqueles que têm sangue vermelho, branco e azul Então, cai fora Olha lá Tanto faz, vai Olha lá O que é que tu disse? Boquei a atrita, eu quero essa arma Vai se fudir Eu quero essa arma lindada Mas eu acho que você não me entendeu, pera Não Aí, Joe Hã? Chega mais Tem um espertinho aqui Que parece não saber onde fica a saída Eu vou te falar o que vai rolar Tu vai pedir desculpa e meter o Delta daqui Se não o quê? O quê? Se não eu te mostro o Delta Lá no fundo da baía de Del Coronado Bravo Eu vou apertar Gente, eu vou puxar O minha Eu vou puxar o fio Certo? Ficar invisível E falar o seguinte Sai, foi mal Tu índio? Não Aqui, ó Foi mal Sério mesmo E porrada agora Só que você quer acabar Monofil, rapaz Ok Vamos ver Esse aqui é meu Porque é invisível aqui Rapaz, toma café Com barulheira demais aqui Para o meu rosto Vamos pegar arma lendária aqui já Só que é o seguinte Vamos lá Monofil, rapaz Lembra que eu falei que você é do monofil? É, esse aqui é monofil Tem que jogar alguém? Mais alguém? Acabou Tchau Deixa o like no vídeo Tchau E com isso Pegamos uma arma lendária aqui Da maneira, digamos Né? Da maneira Nômade tem que ser Falou, gente? Deixa o like no vídeo E foi Tchau Deixa o like no vídeo Até mais Tchau É, rapaz Isso aí não tem jeito não, rapaz Deixa o like no vídeo E foi que foi Né? Acabou Cigaradoce Cigaradoce